Vou dar início a mais um Diário da Dieta, gente. Sabadão, final de semana chegou e é um dos meus dias mais preferidos, o final de semana. Porque geralmente no final de semana eu programo, sim, meus cafés da manhã. E hoje é sábado, né, como eu falei, vou comer esse iogurte aqui natural de dois ingredientes. Gente, eu tenho kefir em casa, mas sabe quando você deu aquela enjoadinha do kefir? E aí peguei na promoção esse iogurte aqui, ó. Pra você que não tem kefir e quer começar o seu estilo de vida saudável, essa é uma ótima opção. É só desse que pode ser consumido, tá? Tem de várias marcas. O que eu gosto mais é essa marca aqui, tá? Só pode dois ingredientes. Aqueles um que são coloridinhos, que tem mel, não pode porque tem açúcar. E aqui tô comendo meio mamão, papaya, com leite de coca em pó. Me perguntaram, Fabi, leite de coca em pó é gostoso? Eu queria comprar, mas tô com medo. Gente, eu gosto e gosto muito. Pra todo mundo que já eu mostrei o leite de coca em pó, gostou também. Então, se você que também tinha medo e comprou, porque ele é um pouquinho carinho, né? E você gostou, deixa aqui no comentário, que assim as amigas veem e sabem, né? Se é gostoso mesmo, pra que elas possam comprar. Gente, mas isso daqui é com moderação, tá? Não é pra comer todo dia, toda hora, não. Eu gosto de colocar no mamão, é o único que eu coloco no mamão ou no abacate. Fora disso, eu não uso esse leite de coco. E vou tomar um café. Gente, eu não estou fazendo jejum, já tem... Hoje é o sexto dia, que eu estou sem jejum intermitente. Por isso que no café da manhã eu vou comer mamão, tá? Mas geralmente, quando eu estou de jejum, eu não quebro jejum com fruta. Porque altera a insulina, vai atrapalhar seu jejum. Se você está fazendo jejum pra emagrecimento, você não quer isso, né? Então, quebre seu jejum sempre com uma proteína. Independente das horas que você fizer. Mas como essa semana eu não estou fazendo jejum, eu dei um tempo no jejum. Eu vou voltar no jejum a partir de segunda-feira. Mas por que você está fazendo isso, Fabi? Então, tem fases, tá? No emagrecimento, na dieta low carb. E foi algo que eu estudei, coloquei em prática, minha filha. E foi por isso que eu emagreci 50 quilos sem parar a balança. Sem falar assim, poxa, eu estou há tanto tempo sem eliminar peso. Não, isso não aconteceu comigo, graças a Deus, por conta das estratégias que eu estudei. E começava, sempre fazia isso. Eu sempre ia mudando protocolos de jejum, protocolos de alimentação. Eu que fiz tudo, eu que montei tudo o meu cronograma de emagrecimento. Foi por isso que eu tive esse sucesso. Estou tendo sucesso agora na manutenção do peso. Bora pra mais um dia, mais um Diário da Dieta. Vem comigo, me segue no Instagram, caso você não me conheça. Porque por lá estou todos os dias com dicas variadas pra vocês. Bora, vamos juntas! Almoço, gente, e sabe aquela palavra que eu sempre falo assim, gente? É o simples que funciona. Em todo o meu processo de emagrecimento, eu comi comida simples. Comida do dia a dia, sabe? Comida brasileira, do dia a dia. E é isso. É sobre isso que eu falo. É comer aquilo que vai nutrir o seu corpo, te emagrecer. Pra uma pessoa conseguir emagrecer, ela precisa primeiro estar saudável. Um corpo saudável vai haver o emagrecimento. E como que você vai conseguir um corpo saudável? Comendo alimentos que vai nutrir o seu corpo. Bota aí, repara aqui, temos variedades de cores. Nesse prato. E proteína. Hoje em dia a gente sabe que aqui no Brasil e no mundo todo, tá muito difícil comer, né, gente? A inflação tá assim, cada dia mais pior. E a gente tá com dificuldade mesmo, financeiras. E tem gente que não tem, às vezes, nem o que comer. Mas olha só. Um prato desse daqui, gente, mais ou menos calculando, é mais ou menos 3 reais. Mais ou menos, ó. Sai essa refeição. Tenho dois ovos fritos, que eu fritei na banha de porco, com sal e um temperinho. Abóbora madura, tá? Que a gente ganhou do nosso amigo que planta. Tá uma delícia. Eu fiz ela refogadinha com alho e cebola. Rúcula da minha horta, que eu acabei de colher. Que eu fiz uma horta no cano. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui no primeiro comentário, pra você assistir, pra você ver a ideia que nós fizemos. Pra gente ter as nossas verdurinhas, sabe, em casa. Eu não tenho quintal pra poder plantar. Meu quintal é todo ladriado, muito pequenininho. E a gente teve ideia, ó. Estamos colhendo verdura deliciosa, sem agrotóxico. E tomate. Aqui tem três rodelas de tomate. Agora eu vou almoçar. Essa delícia. E pro jantar, minha gente, vai rolar uma pizza aqui. É uma pizza low carb. Porém, tem um item aqui que não é low carb. Quero que vocês me contem aqui no comentário. Qual dos ingredientes que tá aqui que não é low carb? Ó, vou filmar. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixei o vídeo de como eu preparo essa pizza aqui na descrição do vídeo, tá? Tá escrito pizza low carb. É a melhor pizza que tem, gente. Ela é maravilhosa. Todo mundo que come ela não fala que ela é low carb. Só tem um item aqui que realmente não é low carb. Mas coloquei porque tinha aqui em casa. E a família gosta demais. Então me contem. No final desse vídeo eu vou falar qual é. Quero saber se vocês sabem. Vou levar pro forno agora. Na verdade, o maridinho vai pôr pra mim. Colocar no forno. Trinta minutinhos. E aí depois a gente vai jantar. Essa delícia aí em família. Porque hoje é sábado, né gente? Sábado ou por aqui. Tchau. 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 Manhã de domingo, gente. E no domingo, o café da manhã é reforçado, caprichado. E aí vou mostrar pra vocês, ó. O que eu vou comer hoje. Vou comer mamão de novo. Porque esse aqui tava na fruteira, ó. Quase estragando, tá vendo? Tive que tirar até algumas partes. Ele é bem pequenininho. A gente pegou numa promoção legal e aí acabamos pegando alguns. Mas agora esse daqui é a última remessa de mamão pra essa semana. Porque geralmente eu gosto de comer mamão, gente, só no final de semana, tá? Porque, por conta da quantidade de carboidratos que contém no mamão. E porque eu gosto muito também de mamão, né gente? Então, depois que eu cheguei no meu objetivo de peso, eu como sim aos finais de semana. Aí o marido fez aqui um bolinho pra gente. Tá fazendo dele. Hoje a gente vai tomar café da manhã junto. É um bolinho de banana, de micro-ondas. Se vocês quiserem, na próxima receita, na próxima diária da dieta. Não, no próximo não. Aí vai ter que ser no próximo final de semana. Tá? Eu faço pra vocês. É ensino, gente. Muito prático, simples e uma delícia. A gente gosta bastante. Um iogurte natural também. É o último que tinha na geladeira. Resolvi comer, porque a partir de amanhã a minha dieta vai mudar. Então, hoje, pra eliminar tudo que tem na geladeira, a gente tá comendo. E um cafezinho preto. Bora tomar um café da manhã delicioso de domingo. Bom dia, bom dia, meus amores. Manhã de domingo. Hoje é conhecido. Acordei, marido. Eu não tava na cama, levantei. Acabamos de tomar um belo café da manhã, gente. Que delícia. Esse bolo de banana que o amor faz é bom demais. Melhor que o meu. E agora, vou segurar bem até lá pra uma hora, duas horas da tarde, pra começar a preparar o almoço. Eu acredito que eu falei pra vocês no início desse vídeo que essa semana eu não estou fazendo jejum. E realmente não tô mesmo, gente. É o jejum, assim, natural. Eu acredito que eu deva estar ficando entre 12 e 13 horas no máximo de jejum. Ontem mesmo, a minha última alimentação foi a da pizza. Eu acredito que era por volta de umas 8 e meia, 9 horas da noite. E aí, agora, 8 e meia da manhã, já estava tomando café da manhã de novo. Só que hoje vai ser o último dia que eu vou permanecer assim. E depois volta toda a minha rotina normal. O não fazer jejum pra mim, claro que foi estrategicamente, foi eu que quis. Mas pra mim não dá muito certo, não, gente. Meu corpo é acostumado e adaptado a fazer jejum. Então, nessa semana, todo esse momento que eu fiquei sem jejum durante a semana, no dia seguinte eu acordo que nem um leão de fome. Mas uma fome daquelas avassaladoras. E aí eu fico pensando, como que pode, né? Se eu estou dando mais alimento pro meu corpo, se eu não estou fazendo jejum, respeitando a minha fome, por que que quando eu janto tarde, no outro dia acordo com aquela fome, como se eu não tivesse comido nada? E quando eu como por volta das 4 horas da tarde e depois não como mais, no dia seguinte eu estou completamente sem fome. Isso é muito interessante, isso é muito... É... Muito mágico, assim. Não sei, gente. Demais, né? Mas eu vou retornar ao jejum a partir de amanhã e tudo volta ao normal, de novo. Gente, almoço agora, ó, o que que eu fiz? Linguiça assada na airfryer, berinjela refogada e aproveitei a airfryer pra poder assar um pedaço de abóbora e uma alface.